o melhor da Nike né aqui algum lugar porque tá muito longe do Spalm e agora eu vou ensinar como você pode fazer essa de macumba da Nike que vai lhe ajudar e muito no MCPE então primeiro vamos lá primeiro você vai ter que usar é dois ou um mod que contém o nome Effect que é os efeitos e todo mundo sabe que esse tipo de mod que tem efeitos ele embaixo tem remover macumba então eu vou ter que usar aquilo ali ó e agora vamos lá ele seja muito bem peraí ao sabor de estar aqui E aí o carinha aqui é novo aí ele é no canal único dele tá lá no nosso aplicativo no ranking e ele não sabe como anular aqui ele é muito bom em PVP vocês não sabem mas o bicho me matou muito fácil eu usando é maçã encantada ele me matou móis de socos ele deu mais de 50 socos em menos de segundos mano em segundos e não em menos de um segundo foi em segundos eu voei longe e ele nem é GM e nem OP ele é só um jogador normal aqui então bicho aqui é bom em PVP o e aí e aí e aí e vamos lá eu vou usar aqui um tipo de vou usar um mod e esconde a e aí vem hack efeitos de baixo deixa eu colocar o lápis aqui tá no digital aqui para vocês ver aqui direito o que tem gente aqui é não precisa mais coisas aqui no vídeo aí se confunde aí mexe errado aí eu vou colocar alguma coisa que é e eu vou colocar aqui e aí E aí e cadê 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 vou colocar aqui tá de blinder é 10 pode dizer qualquer feito qualquer feito eu vou colocar esse efeito aqui eu estou vendo que tá com efeito macumbado né que o céu está azul como sempre embaixo dele tá tudo preto quando você vê no mod e hack efec e deixar para baixo tem como você remover para você falar nossa só isso não é só isso que eu sou e aí e aí e aí e aí eu vou pegar uma maçã não para mim uma para ele falar aqui com ele galera então já volto pronto galera ele é um discurso beleza eu vou dar para ele uma maçã encantada todo mundo sabe que tem como remover o efecto de uma eu vou pegar uma maçã então vou passar para ele aqui ó Gustavo voando tá vendo olha aqui ele vai comer uma maçã saca só ele vai comer uma maçã vou esperar né eu vou comer uma maçã tá vendo o efecto Sự e e showcases ele vai remover o efeito e por mim que o calmado está e já anular vamos aguardar um pouquinho olha lá, ele removeu como ele removeu, se está com o efeito como dizem, é anular é anular eu vou deixar o link aí dos mods é tipo isso aí que a Merle vai falar não importa se é difícil manter um feitiço tudo que eu preciso fazer é ativá-lo uma vez e ao menos que eu mesma o desative ele continue existindo ai que foi gente eu estou sentindo que querem dizer alguma coisa entendeu aí galera é isso daí, isso que é anular é quando você exemplo eu vou colocar exemplo, se eu colocar fogo em mim mesmo um efeito se eu colocar um efeito em mim mesmo de fogo e eu não conseguir e eu tenho que morrer pra tirar aí morreu né mas se o fogo mas se o fogo estiver em mim mesmo estiver em mim mesmo o fogo eu posso remover esse esse efeito mesmo existindo como estivesse invisível exemplo veja eu vou comer essa maçã peraí 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 pronto eu vou comer essa maçã comi a maçã tá vendo os efeitos ai quer dizer que ela já que ela já está existindo ela já existe agora vamos anular ela rádio efeito vim ai em remover uau efeito pronto eu removi tá vendo algum algum efeito alguma coisa lógico que não mas o efeito está existindo olhe para as minhas vidas olha pra minha vida eu tenho duas vidas ali em cima duas amarelas o efeito ainda está existindo então é da Nike né acabou de sair essa pessoa eu ia puxar pra cá mas já saiu então ele já existe olha lá eu removi ainda está existindo por causa das maçã lá em cima dos coraçãozinhos amarelos olha lá sem efeito aqui ele fludou mas não está gravando olha lá estou sem efeito mas está existindo ele também está sem efeito mas o dele está mostrando aqui ele está olha lá eu pedi para ele me bater sacaço olha ali em cima ficou amarelo está vendo o efeito está existindo isso é uma anulação galera olha lá acabei de me regenerar o efeito está existindo olha lá olha lá pedi para ele me matar olha ali em cima eita caramba desci rapidamente no chão que viagem foi essa olha lá vocês estão vendo vocês estão vendo que a minha carne não está caindo ali esse efeito está existindo olha lá está existindo ainda olha já me matar maluco pediu um stop olha lá em cima está regenerando a carne a carne nem está sendo não está não está acabando a carne olha lá em cima hoje pode ver que quando ele me bateu é a vida ficou enchendo e o efeito voltou está existindo ainda o VHAC é a mesma cor o VHAC é a mesma coisa do VHAC deixa eu vir aqui no efeito aqui o VHAC efeitos eliminar efeito de removação remover todos os efeitos vocês escolhem vamos lá remover todos os efeitos o do VHAC ele anula 100% o o do Biscoint ele anula temporariamente no termo da Nike isso aqui é bom porque quando você quando alguém algum ADM coloca você o modo de efeitos invisibilidade speeder se você pedir e atrapalha você pode anular ele anular os efeitos então isso aqui é muito útil e ele também é útil para o seu servidor quer dizer é para você não ficar abogado aí travando no mapa então ele é muito bom aí como vocês podem ver eu ainda estou com efeito ainda mas nem parece né já estou com efeito e ele acabou porque eu dei o dele mais tempo então é da Nike quem gostou já no canal compartilha aqui no sininho e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí